Hoje eu venho aqui para um vídeo um pouco diferente Eu queria compartilhar uma notícia Pode ser uma notícia boa, uma notícia não tão boa, depende do que a gente vê Mas eu gostaria muito que vocês todos soubessem disso também Eu depois de 10 anos atendendo aqui no IAD Imagina quantas pessoas eu tive a oportunidade de conhecer, de trabalhar junto, de tratar, de operar De consolar Eu, agora com a minha família, nós estamos nos mudando para um outro país Eu tenho que trabalhar nos Estados Unidos, na Virginia Commonwealth University É uma universidade no estado da Virginia, que é onde eu já tinha feito uma cooperação Já trabalhava com eles há algum tempo, assim, daqui E agora eu fui convidado para ir trabalhar lá Então eu acho que esse vídeo é importante Primeiro para deixar todo mundo sabendo, já que daqui a dois meses eu estou saindo Então até o fim de junho eu estou aqui no consultório Posso receber quem quiser vir falar comigo Uma última conversa, um último exame, coisas assim, conselhos E eu também gostaria de agradecer a todos Agradecer pelos momentos que eu tive, pela confiança de todos que vocês tiveram em mim aqui Quem não conseguiu falar comigo agora, nesses últimos meses, até o final de junho eu devo estar aqui no consultório ainda Não tem problema, está tudo organizado, meus pacientes que fazem acompanhamento comigo, que precisarem de atendimento Vão ser encaminhados da maneira adequada, vai ser tudo bem organizado Quem quiser manter um contato, minhas redes sociais vão conseguir abertas, então ainda eu consigo, inclusive, conversar com vocês Sempre que vocês quiserem Um grande abraço, um obrigado a todos